O tema é sempre polêmico. Qual é o melhor formato de gestão de performance para a sua empresa? Eu vou compartilhar o case de uma empresa de serviços financeiros, em que a gente reviu todo o ciclo anual de gestão de pessoas deles. Vamos lá? O case de hoje é de uma empresa de serviços financeiros passando por um momento pós-fusão. Eles precisavam rever suas práticas de RH para reforçar alguns comportamentos. Dentre eles, senso de dono e uma agilidade muito maior na empresa. A gente conduziu o projeto de uma forma bastante colaborativa e em co-construção com o nosso cliente. Mas do lado de lá, não foi apenas o RH que deu o input. A gente envolveu também os principais líderes, ouvindo individualmente qual era a visão deles do momento atual, dos desafios futuros e como eles viam ou percebiam as necessidades das ferramentas de RH. A gente também ouviu algumas pessoas de outros níveis para que pudesse, de fato, ter uma representatividade de toda a empresa. Então, no momento de diagnóstico e de levantamento de informações, a maioria dos gestores sugeriu que o ciclo de avaliação fosse muito menor, que é uma prática que a gente vê bem comum hoje em dia. As empresas saindo de um ciclo anual, em que a avaliação é feita uma vez por ano, para um ciclo quase contínuo de avaliação. E naquela empresa, naquele momento, a sugestão mais forte foi que esse ciclo acontecesse quatro vezes ao ano. Então, a gente estruturou aqui na consultoria como ficaria esse modelo e voltamos para uma etapa de compartilhar e validar com as pessoas que nos ajudaram. E aí, os próprios gestores entenderam que, apesar de ser uma tendência e um modelo evolutivo que eles gostariam de alcançar, não seria factível para aquele momento de negócio. Então, a gente voltou atrás e fez um ciclo que acontece duas vezes ao ano. Por que isso é importante? Porque quando a gente está desenvolvendo e repensando ferramentas de RH, eu costumo sempre fazer a seguinte reflexão. Isso tudo está a serviço do negócio. Eu não posso criar um modelo de avaliação que siga tendências, e, eventualmente, até modismos de mercado, mas que vá atrapalhar a performance da própria empresa. Imagina se a gente vai consumir um tempo maior do que seria o ideal dos líderes e que precisam, no momento pós-fusão, rever várias práticas, posicionamento da empresa e que tenha uma agenda mais pesada de negócio também. Então, o melhor e mais sensato é ponderar o melhor formato e desenho da ferramenta para o momento de negócio. É por isso que, hoje em dia, as coisas são muito mais dinâmicas. Antigamente, a gente criava um perfil de competências e as empresas usavam isso por 5, 7, 10 anos. Isso, hoje em dia, é pouco eficiente, porque os desafios e o contexto mudam rapidamente. Então, a gente fala de modelos de RH, de perfil de competências e de uma série de outras ferramentas que têm que ser revistas em uma frequência maior. A cada 2, 3 anos, fazer pelo menos um questionamento. Será que ainda funciona? Faz sentido para o momento? Mas não querer, de fato, abraçar o mundo ou dar um passo maior do que a perna da empresa pode naquele momento. Então, o que a gente vê é que a gente conseguiu envolver e engajar os gestores, que, se não tivessem participado do projeto, poderiam até, em algum momento, criticar, dizer que o RH estava sendo muito conservador. Mas, ali, a decisão foi conjunta, respeitando e conhecendo também a realidade do cliente interno de RH, que são os líderes. Para reforçar ainda mais a cultura de dono, o que a gente fez? A gente reviu a forma e os gatilhos, ou regras, para pagamento da remuneração variável. Então, eu vou trazer aqui dois elementos que foram bastante interessantes. Um deles foi a criação de um gatilho, e, ali, naquele caso, de determinado percentual de atingimento do EBITDA, que é uma métrica que a empresa entendeu como interessante, e também criar uma regra de que as avaliações individuais somadas deveriam dar o todo da empresa. Porque a gente vê em muitas empresas as pessoas sendo super bem avaliadas, com metas individuais e diárias que atingem a superação, e, às vezes, a empresa mesmo nem lucro está dando. Então, se a soma, se os resultados individuais foram tão bons assim, será que a soma disso não deveria dar um resultado positivo para a empresa? Então, foi uma outra alteração que a gente fez, olhando para este momento da empresa, e olhando para o estímulo que a gente precisava dar para aquele grupo de líderes. Se isso pode ser retirado ou alterado daqui a um tempo, a gente só vai saber lá na frente. Mas, neste momento, a mensagem de que, para além das suas metas individuais, você tem que se preocupar com o resultado da empresa, ela foi dada e será garantida com essas novas modificações. Quer saber mais algum aspecto sobre este caso que eu trouxe aqui para vocês? Então, deixe seus comentários com suas dúvidas ou perguntas e eu vou responder. Aproveite para inscrever-se agora aqui no canal e acionar o sininho. Assim, você vai ser avisado quando a gente publicar outros vídeos nessa playlist de estudos de casa.